Mais de 700 anos antes do surgimento do cristianismo, Homero nos conta na sua odisseia como que a feiticeira Circe transformou em porcos os tripulantes da nau de Ulisses. Desde essa época, as feiticeiras eram respeitadas, já se conhecia o poder das feiticeiras. E, na época, ainda nem sequer havia cristianismo, nem sequer ainda havia o diabo cristão. Mesmo quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano em 380, por ordem do imperador Teodosio I, Essas práticas das feiticeiras, elas continuam perfeitamente toleráveis e, de modo algum, relacionadas a práticas demoníacas, a práticas realizadas sobre o controle do diabo. Essas práticas eram práticas mágico-religiosas, que, mesmo após a adoção do cristianismo como religião oficial, elas continuaram a ser realizadas durante séculos. Essas pessoas, principalmente mulheres, trabalhavam com pomadas, unguentos, filtros, xaropes que elas fabricavam e, sim, tinham na sua ritualística resquícios de cultos cetônicos, cultos da fertilidade, até mesmo de cultos dionisíacos. Muitas vezes estavam envolvidos com essas práticas. Eram fragmentos desses cultos. Entretanto, por volta do ano 1000, mais ou menos, principalmente com os escritos de São Tomás de Aquino e a publicação de alguns livros, um pouco depois, com verdadeiros manuais para se identificar às bruxas e como obter a sua confissão. Então, nós temos o surgimento de São Tomás de Aquino por volta do ano 1000, mais ou menos. Depois, lá no final do século XIV, é publicado o Manual dos Inquisidores. E, no final do século XV, é publicado o Martelo das Feiticeiras. Esses dois livros serão fundamentais na propagação da bruxaria. Esses livros irão apontar como o sujeito reconhece uma bruxa, como que identifica uma bruxa, como que faz a mulher confessar que ela é uma bruxa. E esses manuais vão fazer um enorme sucesso, não somente diante, digamos assim, do leigo, mais diante do leitor oficial, do indivíduo que era o responsável pela lei, pela lei da igreja e também pela lei secular, digamos assim. O mundo não era um mundo secular, era um mundo religioso, então a lei e a religião estavam completamente entrelaçadas e havia apenas uma sentença. Então esses especialistas na lei, esses especialistas seriam tremendamente influenciados por esses dois manuais, que iriam contribuir violentamente na maneira como se passou a encarar o fenômeno da bruxaria. Quem era essa bruxa demoníaca? A bruxa demoníaca nada mais era do que essa feiticeira. Eu estou falando de bruxa no feminino, porque a maioria das pessoas identificadas à bruxaria eram mulheres, 85% eram mulheres. Então essas mulheres, elas estavam muito bem inseridas dentro da comunidade, durante séculos. Elas auxiliavam no trabalho do parto, eram parteiras, elas auxiliavam no cuidado com os mortos, ela preparava substâncias que iriam abaixar a febre, substâncias analgésicas, então elas faziam bálsamos, faziam unguentos, elas faziam filtros de amor, para que uma pessoa se apaixonasse por outra, para que o marido não percebesse a traição da esposa e vice-versa. Então essas feiticeiras, elas estavam muito bem harmonizadas com a comunidade, eram figuras muito importantes, do ponto de vista da dinâmica social, dentro daquela comunidade. Geralmente eram mulheres solitárias, não tinham família, eram idosas, não tinham filhos, elas moravam meio retiradas, e essas mulheres tinham muitas vezes um animal de estimação que entrará nessa mitologia da bruxaria, através desses manuais de caça às bruxas, de modo que essa bruxa demoníaca, ela nada mais é do que era essa feiticeira, que não tinha nada a ver com o diabo, mas que por volta lá do ano 1000, começa então a se construir esse papel da bruxa demoníaca, dessa mulher que teria feito um pacto com o diabo, que seus poderes agora advêm do diabo, seus poderes não advêm de uma cultura milenar, que foi passando de família em família, mas sim advêm do diabo, através de um pacto que havia sido realizado entre essa mulher e o diabo. Ela então voa na sua vassoura de noite, ela vai dançar nua com o diabo, ela depois vai copular com o diabo, então há toda uma conotação também aí, envolvendo a erótica, envolvendo a sexualidade, dentro dessa construção do papel de feiticeira para a bruxa demoníaca. As primeiras mortes por bruxaria, as primeiras mulheres a serem queimadas, são queimadas no início do século XV, e as últimas serão queimadas no final do século XVIII. Portanto, a bruxaria demoníaca foi um fenômeno extremamente duradouro, um fenômeno que durou séculos. E por que que esse fenômeno durou tantos séculos? Por que que esse fenômeno que demonizou essas práticas seculares da arte, da cura popular, por que que esse processo de demonização, por que que essa perseguição a essas mulheres demorou tanto tempo? As respostas são múltiplas. As respostas são múltiplas. Algumas que a gente pode levantar é que a vida na época era muito curta. A vida era abreviada pelas condições péssimas de higiene, as intempéries da natureza, as secas, as enchentes, as epidemias, as guerras. Tudo isso gerava conflitos, tensões, angústias, medos, que necessitavam de uma válvula de escape, de um bode expiatório, e essas autoridades muitas vezes não conseguiam encontrar um bode expiatório, e muitas vezes essas angústias irrumpiam em desordens sociais gravíssimas que poderiam e ameaçavam a ordem constituída. Então a bruxaria foi construída também como um modo, uma maneira de se canalizar essas angústias, esses medos, essas tensões. Então nós temos aí desde intrigas palacianas, intrigas do meio do poder, até intrigas populares também. Então brigas por questões de demarcação de terrenos, de terra, brigas por causa do gado, dos animais, de que um te invejava do outro, o interesse pela nomeação de cargos oficiais, interesses sexuais, tudo isso poderia irromper numa denúncia de que fulana era uma bruxa demoníaca. E a pessoa era presa e a tortura era aceita como método de interrogatório. Então aquela mulher seria torturada e dessa tortura, com certeza, nasceria dezenas de outras denúncias contra outras pessoas que essas denúncias seriam manipuladas pelo inquisidor, de modo a construir uma linearidade que interessava para ele e vai convocar dezenas de outras, que irá convocar dezenas de outras pessoas que por sua vez serão submetidas a torturas, que por sua vez irão gerar outras denúncias, outras prisões e o círculo vicioso está montado. Então haveria um contágio, um contágio dessas denúncias, um contágio da bruxaria e mais, muitas pessoas, muitas pessoas, principalmente mulheres, começavam a imaginar de que elas realmente eram bruxas, de que elas realmente não faziam parte daquele mundo oficial reinante e que elas eram bruxas, que elas tinham assassinado crianças, que elas voavam de vassouras de noite, e que elas haviam copulado com o diabo, seu servo e mestre. Então houve como um contágio também psíquico, um contágio social e um contágio psíquico. E isso fará com que a bruxaria, que essas mortes, milhares de mortes pela bruxaria vá durar do século XV até o final do século XVIII, até o final do século XVIII. O fenômeno da bruxaria foi um estereótipo da cultura ocidental, que serviu para canalizar, para expressar dramática e teatralmente não somente os conflitos mitológicos entre Deus e o diabo, mas tensões bem humanas e terrenas.